Deitas, eu te adoro, ó divindade escondida. Verdíssimo padre Marco Antônio, verdíssimo paroco dessa paróquia, padre Jean, nosso vigário, meus amados irmãos, sentasse. Este é o dia que o Senhor fez para nós, exultemos e alegremos-nos nele. Com essas palavras, atribuídas de modo especialíssimo ao dia solene da Páscoa da Ressurreição, São Pedro e Julião, quase que quebrando uma certa rotina na igreja, enfrentando os pregadores mais renomados, ele diz, não, o dia mais solene, o dia mais importante é este dia, o dia em que nós celebramos o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Nós celebramos, não um Deus morto, sim, imolado, mas imolado e ressuscitado. Nosso Senhor vivo na Eucaristia. Santo Tomás de Aquino, denominado o Doutor Eucarístico, recebeu uma incumbência do Papa Urbano IV da época, Papa da época de Santo Tomás, de compor um ofício, peças belíssimas, destinadas à Santíssima Eucaristia, em que retratasse duas coisas, a profundidade da teologia eucarística, e ao mesmo tempo, a unção, a devoção e a poesia para a liturgia. Então ele compôs textos belíssimos, tais como nós temos no ofício, no ofício do dia de hoje. Como nós escutamos a sequência dessa Santa Missa, como nós também cantamos muitas e muitas vezes, aquele hino antes de nós recebermos a bênção de Jesus, ó tão sublime sacramento, composto por Santo Tomás de Aquino. Mas dentre todos esses hinos, essas composições de Santo Tomás, há uma que nós gostaríamos de meditar de modo especial nessa tarde. É o hino que nós cantamos na adoração do Santíssimo, o adoro-te devote, eu te adoro, ó divindade escondida, que estás aqui verdadeiramente, mas estás oculto. Providencialmente, este ano, nós celebramos 700 anos da canonização desse grande santo, príncipe dos teólogos, que é Santo Tomás de Aquino. E ele tinha uma capacidade muito grande de aliar essas duas coisas, a profundidade da teologia, que muitas vezes pode ser um pouco árida, para os teólogos e para nós, para todos os fiéis, mas ele teve essa sabedoria, esse dom do alto, iluminado pelo Divino Espírito Santo, ele aliou tanto o dogma, a verdade teológica, a piedade e a unção. Vamos meditar então nesse hino composto por Santo Tomás. Santo Tomás começa dizendo, são sete estrofes, não é? São sete grandes verdades, vamos dizer assim, que Santo Tomás evoca, Santo Tomás nos lembra, e ao mesmo tempo nos convida a respondermos com um ato de cada um de nós, que é uma resposta à frente àquela verdade eucarística. Na primeira estrofe, Santo Tomás nos lembra aquilo que nós devemos, a ação que todos nós devemos ter diante de Jesus na Eucaristia. Diante de Jesus na Eucaristia, não cabe-nos muitas coisas, apenas uma palavra, adoro-te, eu vos adoro. Adorar não é apenas sentir alguma coisa, adorar é mais do que isso, é se prostrar. Adorar é o máximo ato da religião. Toda religião, se nós pegássemos aquilo que é mais sublime de toda a virtude da religião, nós estaríamos resumindo, sintetizando nessa palavra, adoração, adorar a Deus. É o fim para o qual todos nós estamos aqui. Estamos na Santa Missa, viemos para adorar Jesus. Adorar, nós não podemos fazer a ninguém, a não ser a Deus. Se nós adorássemos uma criatura, seja ela qual for, por mais perfeita que seja, exemplo, se nós adorássemos Nossa Senhora, nós cometeríamos um pecado. Nós não adoramos, como querem os nossos irmãos evangélicos, como nos acusam os irmãos evangélicos, mas nós a amamos. Mas sim, a Deus nós adoramos. E a tudo aquilo que é referente a nosso Senhor Jesus Cristo, nós adoramos. Por exemplo, adoramos a Eucaristia. Por quê? São Tomás vai explicar. São Tomás diz assim, Adoro te devote latens deitas, que subis figures vere latitas. Adoro-vos, ó divindade escondida, ó Deus oculto, que está sobre as aparências, as aparências do pão e do vinho. Para adorar, é preciso contemplar, é preciso ter fé. Nós vamos ver na segunda estrofe. Mas São Tomás diz assim, A vós se submete meu coração por inteiro, e ao contemplar-vos, se rende totalmente. Quando nós olhamos para Jesus na Eucaristia, quando nós, por exemplo, daqui a pouco, na hora da elevação, na hora da consagração, o Padre elevará para nós o Santíssimo Sacramento. A hóstia, que ali já não há mais pão. Ali está a presença real de Jesus vivo na Eucaristia. nós não vamos ver Jesus. a não ser alguns santos privilegiados, viram a presença de Jesus, a face de nosso Senhor, ou o menino Jesus, ou a face de nosso Senhor glorioso. Mas, normalmente, nós precisamos contemplar. O que é contemplar? é ver além das aparências. É um ver mais profundo. É um ver, não só com os olhos físicos, mais do que isso. Porque olhando para a hóstia consagrada, a gente não vê Jesus. A gente tem que fazer um ato de fé. Contemplar, portanto, é ver Jesus escondido. Por isso, São Tomás diz, ao contemplar-vos, se rende totalmente. Totum Defitit. E depois, São Tomás vai explicar como é que é esse desfalecer. Na segunda estrofe, São Tomás diz, Visus tactus gustus interfalitur. Então, ele vai explicar como é que é esse nosso limite ao contemplarmos Jesus. A vista, o tato, o gosto, ou seja, os sentidos que nós temos, sobre vós se enganam, mas basta o ouvido para crer com firmeza. Por que São Tomás diz assim? Porque se nós temos fé, nós a temos, porque recebemos pelo ouvido. Fides, como diz São Tomás, São Paulo, perdão, ex audito, a fé vem pelo ouvido. Alguém nos disse sobre Jesus. Alguém nos falou sobre nosso Senhor. Um sacerdote, um catequista, um pai, uma mãe, quando éramos crianças, e nós colocamos fé naquilo ali. Nós acreditamos, embora nós não vemos, nós acreditamos, nós temos a convicção, porque Jesus mesmo disse, isto é o meu corpo. Nosso Senhor, na última ceia, não disse isto é um símbolo do meu corpo. Nosso Senhor disse, isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue. Tomai, comei, tomai e bebei. Então, Nosso Senhor, que está ali realmente, e nós, embora não vejamos, nós acreditamos, por causa da autoridade daquele que falou, por causa de Jesus. Se nós acreditamos, as autoridades humanas, não é? Por exemplo, se nós acreditamos, que existe, um Estado brasileiro, que nós nunca fomos, mas nós acreditamos, que ele pertence, aos Estados do Brasil, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, embora nunca tenhamos ido lá, é uma fé humana. Quanto mais devemos acreditar, naquilo que Nosso Senhor falou, Nosso Senhor não se engana, Nosso Senhor é Deus, nem pode nos enganar. Então, nós acreditamos, porque Jesus disse, a resposta a essa verdade, da falta dos sentidos, é a seguinte, credo, quid quid dixit dei filhos, niloc verbo veritatis verius, ou seja, creio em tudo que disse o Filho de Deus, nada mais verdadeiro, que esta palavra de verdade, basta que Nosso Senhor diga, e nós acreditamos. Na terceira estrofe, a terceira estrofe, nos lembra e nos evoca, que a Eucaristia, é como diz São Tomás, Espinhos Vita Eterne, a Eucaristia já é céu, porque, onde é o céu? Onde está Deus? E onde está Deus? No Sacrário. Onde está o coração de Jesus? Estamos no mês de junho, o mês do coração de Jesus, está glorioso no céu, mas está também escondido no Sacrário, ali Nosso Senhor está, todo inteiro, com Seu corpo, sangue, alma e divindade, portanto o coração de Jesus está ali. E qual é a nossa resposta? Qual é a verdade que evoca São Tomás, nessa terceira estrofe? Na cruz, estava oculta a divindade, mas aqui se esconde também, a humanidade. Quando, o mau ladrão olhava para Jesus, ele não via, o Filho de Deus, ele via um homem desfigurado, e ele blasfema, porque ele não tem fé. Se és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti e a nós. Ele peca mais uma vez. Na cruz, estava oculta a divindade, mas e aqui? Aqui não só a divindade, porque nós não a vemos, mas mais ainda, também, além da divindade, é a humanidade. Nós não enxergamos Jesus, nós não enxergamos a face, de nossa, aquela que nasceu, aquela que foi gerada, no seio puríssimo da Virgem Maria. Então temos que fazer um duplo ato de fé. São Tomás diz, Creio, porém, e confesso, uma e outra, a humanidade e a divindade, e peço, o que pediu, o ladrão arrependido. Primeiro personagem, que São Tomás evoca nesse hino, ele vai evocar dois personagens, da Sagrada Escritura, um deles é este, o bom ladrão. Eu perguntaria para os senhores, os senhores conhecem algum ladrão, que seja bom? Os senhores aqui da atividade, conhecem algum ladrão? Que tenha tirado o que é do próximo, que seja bom? Pois em pádua, eu não conheço. Nós também não conhecemos. Não é? Ladrão, é mau. Mas, até os ladrões, eles se tornam bons, quando eles têm fé, e quando eles, encontram-se, perto de Deus, e notam, a paciência, de um filho de Deus, crucificado. Se o mau ladrão, blasfema, o outro que também, sofre a mesma pena, rouba até mesmo o céu. Como diz o padre Antônio Vieira, ele diz, como, e São Tomás fala, Senhor, a Sagrada Escritura diz, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, e nosso Senhor diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, devemos fazer como, como São Tomás evoca, nessa terceira estrofe, como fez, o bom ladrão. Devemos, confessar nosso Senhor. O bom ladrão, viu a paciência, percebeu, a bondade, do coração de Jesus. Também nós, devemos perceber Jesus ali, oculto na Eucaristia. No silêncio, do santuário, devemos vir aqui, e diante de nosso Senhor, perceber, quase que notar, quase que sentir, a presença de Jesus, escondido, mas real. Na quarta estrofe, São Tomás então, cita o outro personagem bíblico, ele diz assim, eu não vejo as chagas, como Tomé as viu. Nós sabemos da história de São Tomé, não é? Que não estava na tarde da ressurreição, mas depois ele fez a experiência, de tocar em Jesus. Santo Agostinho diz que, para tocar em Cristo, é preciso crer, em nosso Senhor. São Tomás, ele tocou, Tomé, aliás, tocou em nosso Senhor. Não vejo as chagas, como Tomé as viu, mas, confesso que sois o meu Deus. Fazer que eu creia, mais e mais em vós, que em vós espere, e que eu vos ame. Façamos essa experiência, de tocar em Jesus. Tocar no Santíssimo Sacramento, significa, exercitar-se na fé, na presença real. Multipliquemos, durante esse mês, as visitas, a Jesus sacramentado, as adorações. Procuremos, não passar um dia, sequer, sem estarmos diante, de nosso Senhor vivo, na Eucaristia. Aproveitemos as Santas Missas diárias. Nós temos aqui, a possibilidade, de participar da Santa Missa, todos os dias. De receber no nosso coração, a Jesus, vivo. Nós temos a possibilidade, de estendermos um pouco mais, a nossa ação de graças. Não vamos comungar, e sair como Judas, não. Logo correndo, na última ceia, vamos comungar, e ficar com Jesus ali, alguns instantes, para adorá-lo, para conversarmos com o Nosso Senhor, para escutarmos a Sua voz. Depois, na quinta estrofe, se evoca, Santo Tomás, chama-nos a atenção, para as duas realidades, da Eucaristia, não é? O sacrifício, e o sacramento. Ó memorial da morte do Senhor, ó pão vivo, que dais a vida ao homem, que a minha alma, sempre de vós viva, que sempre lhe seja doce, o vosso sabor. A Eucaristia, é sacramento, presença real, e também nesse sentido, também é comunhão, mas a Eucaristia, antes de tudo, ela é sacrifício. No altar, Nosso Senhor se imola por nós. Qual é o valor, de uma Santa Missa? O idêntico valor, da ação, de Jesus no Calvário. Por que que é pecado, faltar uma missa? Porque é o desprezo, aquilo que aconteceu no Calvário. Ou seja, um Deus, que morreu por nós. Então, se nós desprezamos essa ação, que foi a ação, mais importante do universo, a morte de Jesus por nós, pelos nossos pecados, nós cometemos o pecado. São Francisco de Assis, ele chegava a dizer, se eu faltar a missa, dia de semana, também cometo o pecado mortal. Para ele, é claro. Tal era, a convicção, o amor que ele tinha, pela Santa Missa. Nosso Senhor, portanto, se sacrifica por amor a nós. É memorial, é lembrança, da morte do Senhor. Sexta estrofe, Santo Tomás, evoca um dos símbolos, da Eucaristia, aqui de uma maneira, muito terna. Nós sabemos que, há uma lenda, que diz que há um pássaro, uma ave, aliás, que quando não tem mais nada, para dar para os filhotinhos, ela fere, o próprio peito, e dá, o seu sangue, em alimento, para os seus filhotes. Porque ela ama, tanto os seus filhotes, que ela faz isso. É capaz de dar, por assim dizer, a própria vida. O sangue, é a vida, é símbolo da vida. Então, Santo Tomás diz, ó bom pelicano, Senhor Jesus, limpai-me a mim, imundo, com o vosso sangue. Sangue do qual, uma só gota pode, basta para salvar, o pecado, o pecado do mundo inteiro. Aqui, na Santíssima Eucaristia, está o sangue precioso de Jesus. Quem recebe a comunhão, recebe também, não só o corpo de Jesus, mas também o seu sangue. Recebe a força, porque, o sangue de Jesus, é aquele que, dá a força para os mártires, é o terror dos demônios, é o que fortalece, que gera as virgens, é aquele que, causa em nós, a santidade. Então, ao recebermos Jesus, vamos lembrar disso, eu estou tomando, estou bebendo, o sangue de nosso Senhor, aquele que nosso Senhor disse, quem beber o meu sangue, terá a vida eterna. E a última estrofe, é uma prece final, Iesu, com envelato, nunca espite, ó Jesus, que agora, escondido, eu vos vejo, vos vejo com os olhos da fé, vos contemplo, oro, fiat ilut, quodet ansício, eu lhe peço, que me faça aquilo, que eu tanto desejo, e o que é que nós desejamos? Que, ao contemplar-vos, face a face, no céu, seja eu feliz, vendo, a vossa glória, amém. Como a Eucaristia é penhor do céu, pinhos, vita eterna, certeza do céu, já aqui, como o nosso disse, quem comer a minha carne, viverá para sempre, portanto, não existe segurança maior, de receber o céu, a salvação eterna, do que comungar, claro, comungar em estado de graça, comungar, com as devidas disposições, vamos pedir, a Jesus, que está vivo, e presente no Santíssimo Sacramento, por amor a nós, nesse dia, dedicado a Ele, que nós o honremos, que nós o adoremos, que nós o recebamos, que não fique uma alma, aqui, nessa paróquia, sem comungar sempre, sem comungar cotidianamente, sem comungar a miúde, para que, nosso Senhor, possa aquecer o nosso coração, e nos transformar, em outros Cristos, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo.